Existem cinco espécies de rinocerontes no mundo, o rinoceronte branco, rinoceronte negro, rinoceronte indiano, rinoceronte de java e rinoceronte de sumatra. Os rinocerontes são os segundos maiores animais terrestres, ficando atrás apenas dos elefantes. Os rinocerontes têm uma pele espessa e resistente, que pode chegar a ter 5 centímetros de espessura. Os rinocerontes não têm dentes da frente e em vez disso, eles têm um lábio superior modificado em forma de cone que lhes permite arrancar plantas e folhas. Os rinocerontes têm um olfato incrivelmente aguçado, capaz de detectar odores a mais de um quilômetro de distância. Os rinocerontes são solitários por natureza e só se reúnem para acasalar. As fêmeas de rinoceronte grego carregam seus filhotes por um período de gestação de 15 a 16 meses, enquanto as fêmeas de rinoceronte negro e branco carregam seus filhotes por 16 a 18 meses. Abertura